Vamos fazer um samba aqui chamado Pequena Grande África Que é dedicado a um dos sítios históricos da dor Eu nem sabia que tinha isso São lugares onde a humanidade passou por grandes tragédias Que é o mesmo que reconhece como Auschwitz Aquela outra do massacre dos armênios E no Rio de Janeiro tem o carro de Valongo Que foram onde milhões de escravizados desceram Para suportar as durezas, as torturas do cativeiro Vamos lá Eu canto com samba, com chato, com pê Uma história, uma história, um dia e um do vingar Sem mente da pista, a santa é pena O perigo da minha oração e ouro A dor no portal de tanta testemunha O sítio, o memória, o avançador Não merece uma outra versão escrita com a letra antiga O sítio, o memória, o avançador Não merece uma outra versão escrita com a letra antiga O sítio, o memória, o avançador Não merece uma outra versão escrita com a letra antiga O sítio, o memória, o avançador Não merece uma outra versão escrita com a letra antiga Nos versos e dívidos da vida A nossa história da paz se ata Ensina a bola para vencer A esperança é nosso instantáculo O sangue da arte E o nosso primeiro é pra valer Santo é a que me desce de viver Nossa voz, pois é que preto Prazer ver o mundo longe Meu prato, meu prato, meu samba, do chão, do bem Mas na hora de ainda vingar Se mantira a minha estação é ela E eu, a minha oração em ouro, o mar A dor no portal de tanta testemunha O sítio, o memória, o avançador Não merece uma outra versão escrita com a letra antiga Nos versos e dívidos da vida Eu falo, eu canto, o samba, o chão, do bem Mas doa era um dia em caminhão Simpente da minha estação é ela E eu, a minha oração em ouro, o mar A dor no portal de tanta testemunha O sítio, o memória, o avançador É essa uma outra versão Escrita com a letra antiga Os versos e dívidos da minha cor A voz da história da paz que anda Descila agora para vencer A esperança é nosso instantáculo O sangue da arte E o nosso enredo é pra valer O sangue da arte 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL